Bom dia, colegas variadoras do Instituto de Minha, fazer leitura da nossa indicação número 7 de 2019. Jorge Bola da Rocha, variador, vem por meio deste indicar que a Prefeitura Municipal de Senador, Jorge Camilina, realize de maneira emergencial a reforma da Escola Municipal. Em visita, observamos logo as queixas de dezenas de pais e mães quanto à grande degradação do diferente prédio público, que por muitos anos não recebem cuidados. Percebemos ainda que os reparos não necessitam de grande despenho financeiro. Trata-se de reparos em rebocos, pisos, pintura em geral e manutenção de ferragens e hidráulica, além de reposição de terres, que podem ser realizados pela própria equipe da Prefeitura. A justificativa do presente requerimento é o criativo de realizar uma das principais funções do mandato de vereador, fiscalizar e orientar a administração pública. Neste contexto, recebemos frequentes queijos da população relatando a grande deterioração do referente prédio público, que há muitos anos não passa por reformas. Neste termos, pedimos de referimento, senador Jorge Camilina, em 22 de maio de 2019. Iniciando, presidente, pela indicação da reforma da escola, a gente, no ano passado, no período de chuva, que a gente está vivendo agora, só descartou aqui nessa casa uma inspeção do Corpo de Bombeiros, porque existia um relato de muitas infiltrações, de paredes rachando e esse tipo de coisa. E o problema persiste. E eu não culpo a atual gestão por isso, sozinha, não. Isso é uma falha que, no meu ponto de vista, vem de três gestões. São três prefeitos que deixaram aquela escola ficar no estado deplorada, não estar hoje. Coincidentemente, os dois últimos prefeitos são professores. Que o que agrava mais a situação, agora para os anônios, a gente vê dia de chuva, as crianças não podem ficar na sala de aula, tem que ter aula embaixo de uma quadrinha que tem lá no outro ambiente. A gente tem relato de mães que dizem que tem paredes que dão choque dia de chuva. A gente tem, e para esse senhor, eu visitei a escola hoje de manhã, para não ter perigo de eu dizer eu vi isso, 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 e hoje não estava, eu fui hoje de manhã cedinho, certo que eu estava lá. Eu odeio todas as salas de aula, biblioteca. A escola é de fazer pena, porque eu acho que até os professores ficam desestimulados em trabalhar no ambiente de chuva. E são coisas simples. As goteiras da sala de aula são as telhas pastando. É só reprodução nas telhas, isso aí qualquer um faz. Não depende de um engenheiro, especialista, de uma empresa, não depende disso não. Um funcionário da prefeitura, que tem a habilidade de pedreiro, de pedreiro, de alguma coisa desse tipo, que tem muitos aqui, vai lá e reprodução nas telhas, acaba com a goteira da sala de aula. Tem uma parede lá que caiu um reboco, dá um buraco aberto ao reboco. Qualquer um faz um traço e tapa aquele buraco. Tem outras paredes lá que a tinta caiu, porque a parede ainda é fina de barro, de areia. Não é reboco como hoje em dia faz com cimento, calo, e areia não, é só areia. Então, aquilo, um pedreiro simples, vai lá, tira aquele reboco que está caindo, passa uma massa e pinta, e fica bonito de novo. A reforma é simples. O que tem aonde para ser feito é simples. Os prédios que estavam, as salas que tinham risco de desabar, o rapaz que me recebeu muito bem, muito gentil, explicou a história toda, ele foi diretor da escola, e foi na gestão de válvore. As salas estavam rachando, e ele, como era diretor na época, derrubou a sala de aula. E eu dei os parabéns a ele, porque eu teria feito o meio. É melhor voltar abaixo, a gente ter três salas a menos, do que cair na cabeça das crianças, e a gente ter vários alunos, várias crianças a menos. Eu acho que a vida está acima de qualquer coisa. Então, nesse sentido, eu queria pedir também o apoio do líder da prefeita, o vereador Valdir quiser visitar a escola, já deve ter visitado, eu sei. Mas, vamos interceder junto à prefeita, vereador, se você quiser ir lá, a gente pode ir junto lá, pedir a ela. E eu acho que é coisa simples, com pouco saco de cimento, com pouco material, e com gente da própria prefeitura, ela começa uma reforma. Sugeri, inclusive, ao diretor lá que estava no... que me recebeu, que ele, se possível, envolver-se os pais e as crianças. Porque os pais, eu acho que tem todo o prazer. Eu, como pai, eu iria na hora para a escola do meu filho, no sábado, dar um dia de serviço e melhorar a condição de trabalho, de estudo do meu filho. Então, é uma outra sugestão. Se a prefeitura não tiver a mão de obra toda, faz uma reunião com os pais, quem é que pode? Eu garanto que todo pai de criança que está naquela escola vai se pontificar e ajudar. um trabalho de pedreiro, de ajudante, outro limpando e a gente consegue recuperar aquilo ali. A gente... Eu acho que tem que fazer todo o esforço, porque o futuro da cidade está ali. São as crianças que estão estudando. Se a criança chega para estudar lá, num ambiente quente, num ambiente sujo, num ambiente feio, ela própria perde o instinto de estar estudando e estar aprendendo, como o professor também. Então, eu queria pedir, viu? Agora eu vou dar o apoio para a gente tentar resolver esse negócio tão simples e tão importante.